Oi, eu sou o Vonky E galera, hoje é um dia especial Porque hoje é aniversário de um membro da família Zé, o que você tá fazendo aí? O que você tá fazendo aí? Um dia especial como esse Você tá aí sentado Você não tem vergonha? Eu não sou o Rio na PEC Então galera, hoje é aniversário do Marcelinho O Marcelinho, quem não sabe, é o meu robô O meu robô que eu construí já faz um ano e poucos meses Eu vou fazer agora porque eu tava sem tempo Então eu vou fazer ele hoje, o aniversário dele Meu irmão comprou umas coisas de aniversário aqui Tá dentro de uma sacola aí que eu perdi a sacola Eu não gravei um vídeo essa semana passada Porque eu tava meio ocupado, vocês viram? E eu também dei uma descansada galera Mas vai voltar ao normal os vídeos de novo Vai ficar um vídeo por semana E a gente vai comemorar o aniversário do Marcelinho Porque o Marcelinho já é um membro da família muito querido Ele tá ali no quarto e eu tô falando um pouco baixo Pra ele não ouvir Brincadeira, eu tô gritando pra caramba Eu vou mostrar pra vocês o que o meu irmão comprou aqui Pra fazer uma festa aqui na casa Vamos começar a mostrar o que tem de da hora aqui No Japão pra fazer uma festa de aniversário Sacola aqui galera E olha só quanta coisa tem Muita coisa Tem Colfete Tem Tem Essa Que Qual não? Tapu-er? Tapu-er? Não é tapu-er Temos também aqui ó Bexigas Mano a cor dessa bexiga é muito estranha Cara Aí o que nós temos aqui também Temos outra bexiga Mas essa é uma bexiga de ursinho O que temos aqui também O que meu irmão comeu Meu irmão comprou umas coisas nada a ver Tipo o copo do Thomas velho Ele comprou Ele comprou o copo Do Thomas velho E aqui temos aqui Tem um Um bastão Um fluorescente Não sei Também pra que Temos aqui Temos vela Vela importante E temos aqui Bastões Azul e vermelho O que que isso aqui faz é? O que que isso aqui É o que? Bolha de sabão Bolha de sabão? Não sei pra que serve Mas Não faz sentido Pra ser um aniversário A gente tem aqui Um mini bolo Pra colocar no Nesse prato aqui gigante Eu esqueci o nome dele E A gente vai começar a montar aqui Só faltam uns Chapeuzinhos de Aniversário Eu acho Cara Você nem comprou Chapeuzinho de aniversário né? Então vamos começar a montar aqui O A nossa mini festa Galera E Então partiu Tomara Tomara que seja uma festa bonita Que o meu irmão não Fique jogando uma Packs ali né? Olha como ele é viciado Que nojeira Muito nojeira Não rixe velho Ele tampa velho Que negro A A CIDADE NO BRASIL 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 esse mesmo galera, porque a gente tá muito cansado, eu tô suando tá muito calor, Marcelinho um ano de família né Marcelinho, como você tá se sentindo então o vídeo vai ficar por aqui Flano, quer falar alguma coisa? ah, tchau, eu vou beber um pouco dessa coca agora, esse é o novo membro da família galera, o Patrick olha isso mano, então é isso, o vídeo vai ficar por aqui galera, deixa o like, comenta alguma coisa que vai ajudar muito então tamo junto e até mais falou! Música 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri